Olá, meus amores, meus amores, meus amigos, meus amigos, tudo bem com vocês? Ei, estou melhor do que mereço, graças a Deus. E aí, minha gente, estou aqui, estou aqui com tudo, cheguei chegando. Aí vou falar com vocês como é que foi a prova ontem. Ei, olha, a prova, eu não achei ela difícil. Não achei ela difícil, eu fui a primeira vez que eu fui fazer essa prova. Eu achava que ela era mais difícil do que realmente foi. E quer dizer que eu estou satisfeita que eu já tenho a resposta definitiva e que eu passei? Não, eu não tenho. Fala a verdade, olha, eu não sei se já falei com vocês, eu sou lenta para ler, eu leio devagar. E eu queria entender os enunciados, as mensagens, né? E aí eu fiquei lendo muito, tinha coisa lá que eu lia, eu li três vezes, eu lia três vezes antes de marcar. E o tempo é curto, tá? Eu fiquei lá e eu fui com fome. Não, com fome eu não estava, não. Aliás, eu nem fiquei com fome. Eu levei um biscoitinho para me comer, eles falaram para a gente ir, para a gente ir onze e meia. Eu fui e a prova só começou às treze. E eu estava apavorada, nem almoçar eu não almocei e não estava difícil, mas eu não sei se eu já falei aqui direito, é traiçoeira. Quando você pensa que está marcando a seta, você está marcando a errada. E quando eu vi que até quando faltava, estava faltando duas horas, estava tranquila. Mas de repente o tempo passou, a moça falou que só faltava uma hora, comecei a ficar apavorada. De repente ela falou que faltava só meia hora. Eu não tinha marcado tudo e tem que marcar, tem ainda que passar para o gabarito, né? Eu trouxe o caderninho e a noite, mais tarde eu fui conferir. Até agora eu acertei 35, ficaram 8 questões que eu só coloquei no gabarito, então não sei, né? Se eu acertei nelas, se eu tivesse acertado essas, pelo menos 5, daquelas 8 ficou para trás. Eu não acredito, só se for para o milagre, eu fiquei justamente na sala 7, se eu acertar mais 5, eu atingi os 40 pontos, as 40 questões que é o mínimo necessário, né? Para ir para a segunda fase. Ainda não é para pegar carteirinha, é para ir para a segunda fase. Então, se eu tiver, se eu conseguir essa aí, que eu acho que a resposta definitiva vai ser em julho, né? Que é o... Eles dão o gabarito oficial, mas quem não... Igual eu que não estou com as... Eu não sei todos que eu marquei, né? Que tem uns que eu marquei, igual eu falei, eu marquei no gabarito, mas não deixei. Mas não marquei no caderninho, então não sei, porque o tempo estava curto, eu estava apavorada já. De repente, eu já ia entregar sem marcar um, deixando um em branco, e eu não queria fazer isso. E aí faltava dois minutos. Não, com dois minutos, eu tinha dois minutos para terminar o gabarito, né? Eu não deixei nada em branco. É a primeira vez, das três que foram, eu, mas minhas amigas, eu que acertei mais. E eu sou a única que estava aí na primeira vez, das que eu conheço, né? Não tinha ninguém conhecido lá. E, para a verdade, eu não achei difícil a prova, mas essa engana muito. Você pensa que está acertando, está marcando certo, está marcando errado. Então, é isso aí. Eu, de qualquer forma, eu já vou começar a estudar, estava a dar uma trégua, meu dedo a dar um jeito nessa casa, minha casa é um grude. Hoje, eu comecei ontem pelos banheiros, deu uma esfregada boa neles. E amanhã, hoje, eu descassei, eu fiquei mais relaxada um pouquinho hoje. E amanhã, eu vou pegar a fíma na geladeira. A geladeira é tão grude. Eu estava ficando mais aí, estudando aí. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro aqui. Inclusive, eu dei até problema aqui. Eu tive que tomar remédio aqui. Meu corpo todo travado, minha coluna lombar doendo demais. E eu espero que muita gente tenha passado nessa prova, né? Eu não tenho minha resposta ainda. Igual eu falei que estou faltando, que eu deixei oito para trás, que não está no caderninho. Eu não lembro, gente. Não lembro o que a gente marcou no gabarito, né? É o mês de julho, de todo jeito, já vou começar a estudar semana que vem, já vou pegar a fíma de novo. Mas é assim, não com aquele apavoramento, assim. Vou ficar mais calma, mais relaxada, né? E se eu tiver daquelas oito que eu não sei qual que eu marquei, se eu tiver acertado pelo menos cinco lá, eu já estou na segunda fase, eu vou fazer um vídeo chamado Milagre da Sala 7. Vai ser quando eu souber a resposta definitiva. Quero mandar um abraço aí para todos os meus mil, mais de mil e duzentos amiguinhos aí. É isso mesmo. Eu estive sem fazer live, eu vou esperar uns dias ainda para as lives, né? Mas quero mandar um abraço para todos vocês aí. E vou lá em Rainha Isabel agora, mandar um abraço para a Iranete Vaqueira. Ela está muito triste por causa do cabrito dela, do bode dela que se enfocou, né? Mas do jeito que ela mostrou lá, era perigoso mesmo. Estava uma barraceira e o bode estava amarrado aí, com uma corda muito longa. E é muito perigoso mesmo, animal. E eu vi um vídeo dela fazendo a defesa do seu Gobeu, eu acho que já está certo fazer a defesa dele, que ele é parente dele, ele é idoso, é ela que eu cuido dele. E o seu Gobeu ficou nervoso, falou que toda alma cebosa tem um celular. E ele ficou nervoso, eu não tinha razão dele fora, não. Hoje em dia todo mundo tem um celular mesmo, às vezes nem precisa ser novo. Na feira do rolo ali, ali na feira, tem um de 100 quantos celulares lá, bom, baratinho. Então tem gente que mesmo que não tem condição de comprar o meu, o meu mesmo está aqui, o meu do Cebosa demais. Já tem mais de ano que eu tenho. Ele tem pessoas que compraram o celular junto com o meu, e que já está no segundo, terceiro, depois do meu. E o meu está com o meu ainda, já foi com a tela toda rachada ali, mas ele está quebrando o lugar ainda. Mas ele está certo, fica nervoso mesmo, as pessoas ficam dando papete errado nas coisas dele. Eu mesmo falei que ele podia ter recuperado a maçã morcego, porque ali, gente, morcego é fácil, não é difícil. Será que gato não come morcego? Não, rato come, né? Mas deve ter algum predador. O negócio dele deixar lá, que ele mora na cidade, e mora em Rainha Isabel e vai lá só de dia, aí ele acaba não dando conta de fazer a limpeza dele em volta. É muito mato, e por isso que as cobras vão atrás dos morcegos. Mas deve ter um jeito de acabar com esses morcegos. Não é do bem não esse negócio de morcego dentro da casa da gente. Eu tenho medo que em casa, que a minha menina deixa muito a janela aberta, tem medo de entrar morcego dentro de casa. Eu tenho medo. Então, gente, mas ali é assim, eu tenho um pessoal aí na plataforma que a profissão deles é ficar se intrometendo na vida dos outros. Intrometer uma, duas vezes não é uma coisa, mas eles são demais. E a Rainha Isabel, eles pegam no pé das pessoas ali. Primeiro foi, que eu lembro, né? Não sei, porque tem pouco tempo que eu estou aqui. Primeiro foi a Vânia dos Salgados. Depois foi o Willis Oliveira. Uma vez foi o Soedes. E agora é o Gobeu do Tomatinho. Se o Gobeu andar de moto, eles falam. Se o Gobeu nada, eles falam. Se o Gobeu vai para a Rainha Isabel, eles falam. Se o Gobeu vem para a mansão-mocego, eles falam. Se o Gobeu come na casa dos outros, eles falam. Gente, como a Irandete Vaqueira falou, quem mora no interior, assim, onde chega, come mesmo. Ainda mais se o Gobeu, todo mundo gosta dele, sabe que ele mora sozinho, ele vai fazer comida para quê? Para ele sozinho. E ali, quando tiver churrasco, ele leva um pedaço de churrasco, de carne para fazer, ele leva um pedaço de linguiça, uma coisa assim. Eu falei, é verdade, eu mesmo. Se eu for na casa dos outros, me oferecer, me convidar para o almoço, ela está na hora do almoço, eu aceito. Não, até uma época, eu aceitava mais. Agora, nem tanto, porque eu quase não vou na casa de ninguém. E eu já falei, desde que a minha menina era pequena, se eu estiver na casa de alguém oferecer comida, se eu estiver com fome, você pode aceitar. Você só não pode pegar para jogar fora. Eu falei assim, pegar para jogar fora, só não pega nem café. Mas se estiver com fome, não passa a vontade, não. Às vezes, tem pessoas que não comem nada na casa da gente. Uma que o lado vem aqui, é estudar comigo aqui. Às vezes, ela vem demais, ela fica até meio dia, até mais de meio dia. Tudo que eu ofereço, ela não aceita, não. Nem no banheiro, ela não vai. É só um dia que ela foi, no banheiro aqui, no terraço aqui, ela foi. E eu não vou. Eu não, eu vou. E a única coisa que ela faz aqui, ela comeu, as minhas uvas aqui, ela comeu, começou a comer a deda verdinha. Minha sacerola ali, a pasta já vai logo, pega um verde. Mas se a gente oferece ela um copo de suco, um lanche, uma coisa assim, ela não aceita, não. E já eu aceito. Na casa dos outros, me oferece, não me oferece, não. Porque se oferecer, eu pego. Se oferecer, eu pego mesmo. Eu já não gosto de ir na casa dos outros, na hora do almoço, assim. Jamais por causa disso mesmo. Mas teve uma época, meu filho, eu não pensava isso, não. Eu aceito, eu aceito. Aceito um lanche, eu aceito. Eu sei que gosto alguma de eu. e me oferecer, uma de eu oferecer, outra de eu aceitar. Então é isso, minha gente. Eu vou, eu já vou começar me dedicar ao meu canal de novo, meu cantinho, garrafa decorada. Para quem não me conhece, meu nome é, moro na cidade de Patinho, Minas Gerais, do cantinho, garrafa decorada, verso meio ambiente. Quem não me conhece aí, faz favor de me abraçar aí, se inscreva no meu canal, compartilhe. E se eu não tiver passado nessa, estou firme, em outubro tem outra. Detana, eu não desisto nunca, vou até passar. O parente da, é sogro da, do filho da minha vizinha aqui. Ele passou na quarta vez, eu fiz a primeira agora. Eu vou até passar. Então é assim, minha gente. Vou despedir agora de vocês, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, beijo. Beijo. e aí, eu vou despedir agora, 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 Obrigado.